É importante frisar que nos últimos 6 anos houve uma oscilação máxima de 9% no número absoluto de pontos e que ainda com esse aumento de 9% no número absoluto, nós tivemos 40% de redução dos pontos considerados críticos, que são os pontos que ensejam maior atenção e direcionamento de ações preventivas e repressivas. Então, nós encaramos como positivo, porque mesmo que de modo geral tenha aumentado 9% o número absoluto, mas os críticos reduziram em 40%. Essa redução é fruto não só de ação repressiva, mas de investimento maciço em capacitação, sensibilização do policial, da sociedade e de parcerias para ações preventivas, tanto com o setor público quanto com o setor privado e com os motoristas, com os cidadãos que trafegam nas rodovias. O que é essa ação repressiva? A Polícia Rodoviária Federal desenvolve ações de rotina regionais e nacionais para reprimir. Então, depois que é feito o levantamento, há uma ação repressiva nacional, onde a inteligência checa os pontos e confirma locais onde ainda existe exploração sexual efetivamente de crianças e adolescentes. E a Coordenação Geral de Operações deflagra uma ação nacional para resgate e encaminhamento das crianças e condução e prisão dos criminosos. Além dessas ações nacionais, nós inserimos na rotina do policial para que haja diuturnamente atenção àqueles pontos e eles, de vulneráveis, não se tornem pontos de efetivo esclarecimento. Os locais estão espalhados ao longo dos mais de 65 mil quilômetros de rodovia, mas eles têm características muito específicas que tornam eles suscetíveis à exploração. Uma das características são locais onde há prostituição de adultos, locais onde há consumo de álcool e é sabido do consumo de outras drogas ilícitas. Então, o crime é conectado com outros crimes correlatos, locais onde há grande parada de veículos e outros locais também onde já houve relatos, onde já houve situações de exploração sexual de crianças e adolescentes anterior. Então, o perfil das vítimas? Bom, nós começamos nessa última edição a traçar o perfil da vítima. Hoje, o que nós conseguimos dizer com segurança é que 69% das vítimas são do sexo feminino, 22% transgênero e 9% de meninos sendo vítimas de exploração nas nossas rodovias. Além disso, nós temos detectado que 38% das vítimas apontam para uma origem diferente do local onde elas foram encontradas sendo exploradas. Então, o que pode ser um indício de que elas vivenciem situações também de tráfico de pessoas. E pelo IDH mesmo, como vocês já encontraram ali, são crianças pobres que vivem em extrema pobreza, né? É. Nós fizemos um recorte com o Índice de Desenvolvimento Humano, focando nas medidas educação e renda. Então, em termos de educação, os 470 municípios que reúnem pontos críticos e de alto risco, eles têm, 90% deles têm um índice de desenvolvimento humano, educação, entre médio e muito baixo. Além disso, nós temos quase um milhão de crianças e adolescentes em situação economicamente ativa e mais de um milhão de crianças e adolescentes nesses 470 municípios vivendo em situação de pobreza ou extrema pobreza, com uma renda per capita média de em torno de R$ 57,00. O que você vê três estados que tiveram mais a parte do local? Bom, o mapeamento serve para subsidiar a implementação de políticas públicas e de ações conjuntas com a sociedade civil. Todo esse material vai ser encaminhado para os ministérios competentes, para órgãos competentes, vai ser compartilhado em um seminário agora, em dezembro, no Nordeste, com vários entes do sistema de garantia de direitos e forma-se um grupo em cada ministério e em algumas comissões intersetoriais, como a coordenada pela Secretaria dos Direitos Humanos, para que haja uma atenção e desenvolvimento de políticas públicas específicas nesses locais. O que eu posso adiantar é que já, tendo em mãos os resultados, já estamos em tratativas para ações específicas com os governos e polícias militares dos estados que apontaram resultado mais negativo para que a gente possa engajá-los e estreitar, somar forças para que os trabalhos sejam feitos nesses estados. Bom, a Bahia nos chamou a atenção pela disparidade dos dados em relação ao mapeamento anterior, mas temos alguns fatores a considerar. Um dos fatores é o engajamento da Polícia Rodoviária Federal do Estado, que passou a ter olhos muito mais atentos, houve uma sensibilização muito grande dos policiais no Estado, inclusive o ex-superintendente era instrutor de direitos humanos, o que nos facilita muito o trabalho. Temos também ações em âmbito estadual pontuais que estavam sendo desenvolvidas, o que faz com que a sociedade esteja mais atenta, com que os policiais estejam mais atentos e acreditamos que muito desse aumento eram pontos que já existiam e que não estavam sendo devidamente incluídos no mapeamento, no diagnóstico. Mas também há que se ter atenção nos municípios que apontaram um índice de criticidade maior que na Bahia. Legenda Adriana Zanotto